Música Música E... Roosevelt Potter aqui na área galerinha No jogo Monster Hunter World É isso aí galera Vamos aqui no jogo Monster Hunter World Para mais uma bela build Build voltada aí De arco Build anti-Devil Joe Buildzinha anti-Devil Joe Galera É... Vamos ver lá Como é que a gente vai se sair Beleza? Então eu vou falar da build E logo em seguida A gente vai pro Tudo ou nada, vamos testar essa build no Devil Joe Galera, beleza? Só que não tem como eu testar Aqui no Devil Joe Aguerrido Vou ter que testar ele no Devil Joe normal Infelizmente o Aguerrido não está mais aqui E é isso galera, vamos lá? Lembrando galerinha, não esqueçam daquela chinelada no joinha Quem puder se inscrever no canal Compartilhar meu trabalho Eu agradeço demais Viu galera? Vamos ver como é que está essa build Vambora Vamos lá É... No arco eu estou utilizando Flecha Tarot do Volhazak galera Esse belo arco aqui do Volhazak Flecha Tarot Muito bom Muito bom O amuleto Boa Forma 3 E os mantos temporais Anti-raio Porque eu estava encarando aqui O nosso querido Kirin aqui Então eu posso tirar o manto anti-raio E pôr aqui o rocha firme É... Vamos lá O set O set eu estou utilizando O elmo do alma do Rátalos Beta E a armadura do Rátalos Beta galera Né? Dois sets interessantes aí Porque Ele tem aqui o domínio do Rátalos Né? Em acertos críticos Então isso é bom É... O Avambraços Eu botei aqui o Avambraços aqui Do Volhazak Gama Muito da hora galera Porque ele já vem com engaixa Ele já vem com nível 3 Né? Ele já vem com nível 3 ali De ataque de dragão Tá nível no máximo Porque eu botei dois engaixos aqui De ataque de dragão Por isso que tá dando ali O ataque de dragão mais 10% Pôr no de 100 Então tá no máximo A... O cinturão eu estou usando A espinha do Zora Ipsum Né? Porque tem olho crítico A espinha do Zora Ipsum Tem olho crítico E tem dois engaixos Que eu posso pôr também Na... Nesse cinturão aqui E as perneiras do Lava Shield Lava Shield aí Porque tem um disparo Né? Um aumento aí De disparo disperso Isso é muito bom E vambora Vamos ver como é que ficou aqui Os adornos Como é que ficaram os adornos Vamos lá No elmo do Rata Luz Beto Eu botei duas joias de vitalidade No... No peitoral Uma joia de vitalidade Então temos três joias de vitalidade Aqui nos braços Duas joias de dragão Né? Que aumenta o ataque de dragão E na espinha Uma joia de tiro forçado Três E uma joia de tenodora Dois E nas perneiras Joia de arco magnífico Dois Isso aí galera Como é que ficaram as habilidades? Ataque de dragão Tá no máximo Reforço de vida Também tá no máximo Exploração de fraqueza Também tá no máximo Galera Então essa é a build Que eu montei Aí Para encarar O Devil Joe E... É isso aí galera Vamos lá E vamos partir lá Pro campo de batalha Beleza? E vamos encarar O Devil Joe E vamos ver Se essa build aqui É boa Então Vamos que vamos Galerinha E vem comigo Vamos que vamos Galerinha Chegamos aqui Para caçar O nosso queridão Devil Joe Para saber Se essa build Aqui que eu montei Ela é boa Conta o Devil Joe Então vambora Vamos lá Vamos a caça Do bichão Vamos a caça dele Vamos ver Onde que ele se encontra Vamos ver Onde que o bichão tá Os vagalumes Me atraíram pra cá Mas Onde é bicho? Ah Aqui embaixo Temos que achar Um rastro do bicho Aqui Senhor Senhor David Joe Cadê você? Tá longe Tá longe, hein? Eu achei Achei um rastro dele Agora Nossa Tá do outro lado Onde ele tá? Tá lá no acampamento 1 Eixa Vambora Vamos pro acampamento 1 Ô bicho O bicho tá no acampamento 1 Tá passeando por aqui Vambora Vamos ver Olha ele ali Ó Vamos começar com o mundo temporal E vamos partir Partir pra pancada Galera Vambora 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 Vai pra onde, meu filho? Oxi Vambora 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 E aí Caiu, hein, bichão? É, meu menino Caiu, foi Caiu de novo, galera, olha Sentiu ali, me acertou um golpezinho, mas tá de boa Oh, caramba Não é isso não Sem querer eu tirei um negócio nele Ai Sem querer eu tirei um negócio Vou tirar isso daqui Sem querer eu acertei Ai, caramba Sem querer eu acertei isso nele, galera Vamos aí, bicho Vem cá, rapaz Tá aí, eita Sentiu, hein Sentiu, hein Tontiu, tomou um negocinho aqui Bom, vamos atrás Vamos atrás do bichinho Eita Subiu lá Eita Subiu lá Eita Vamos lá Mas vai ter o bichinho Vamos lá Se te ajudou Vamos lá. Também tomou, meus filhos. Quebrou, hein? Na pancada está dando um bom resultado. Deixa eu tomar um negocinho. Só para aguentar. Vamos lá. Vamos lá. Calçou Caiu Já está já ali nas últimas galera Interessante essa build, já está nas últimas Só capturar agora Bichão Só capturar ali, eu vou capturá-lo Com minha armadilha de choque Capturou o bichinho com a armadilha de choque Já vai deitar Para tirar aquela sonequinha E fechou Fechou Não sei por que eu botei manto aqui Temporal Eita Está aí galera Está aí então a bela build Antes Devil Joe Funcionando de boa Infelizmente não enfrentei aí o aguerrido Porque ele não está aqui né E mas está aí ó Bacaninha O build aí funcionou de boa E é isso galera Então Até a próxima Até a próxima build aí Belezinha Até a próxima build E fui galerinha